Música Joesley Batista vai ter de pagar 300 mil reais a Michel Temer por danos morais. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. Por unanimidade, a terceira turma do STJ manteve a córdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que fixou em 300 mil reais a indenização que deverá ser paga pelo empresário Joesley Batista ao ex-presidente Michel Temer. O ex-presidente alegou que em entrevista à revista Época, o empresário fez afirmações que atingiram a honra e prejudicaram a reputação política dele. Inicialmente, o pedido foi julgado improcedente por considerar que os fatos narrados na entrevista seriam, em geral, os mesmos afirmados por Joesley no acordo de colaboração premiada firmado com o Ministério Público. Porém, o Tribunal de Justiça do DF entendeu que a entrevista foi concedida com o objetivo de macular a honra e a reputação do ex-presidente. Ao analisar o recurso de Joesley Batista no STJ, o relator do caso, o ministro Moura Ribeiro, mencionou o julgado recente da terceira turma em que eventual conflito entre o direito à honra e a liberdade de informação não pode ser solucionado pela negação absoluta de nenhum desses dois valores, cabendo ao legislador e ao juiz buscar o ponto de equilíbrio onde ambos os princípios possam conviver e que, uma vez cruzado esse limite, ficam caracterizados danos morais passíveis de reparação por infração aos direitos da personalidade. Ao negar provimento ao recurso especial, Moura Ribeiro explicou que, considerando a repercussão nacional dos fatos narrados e a condição pessoal da vítima, que ao tempo da publicação ainda era presidente da República, esse valor não se mostra contrário aos princípios da razoabilidade ou da proporcionalidade.